Olá, boa noite. Você vai ver nesta edição do Jornal Panorama, policial ameaça taxista em discussão sobre trânsito na Silva Jardim. Vamos falar também sobre o caso da menina Heloísa. Foi solicitada uma nova perícia no carro da família e também nas armas que foram usadas para atingir o veículo. Você vai ver também informações sobre uma fiscalização de uma comissão da Câmara Municipal de Petrópolis em escolas e pontos de apoio do município. E ainda vamos falar também sobre as questões relacionadas ao LOA 2024. Tudo isso além, é claro, da crônica de Efraim Alves, a previsão do tempo e as informações que você precisa para seguir o seu dia a dia na cidade, além do trânsito, do turismo e muito mais. Hoje é quinta-feira, 28 de setembro de 2023, o Jornal Panorama volta já. Uma boa noite de quinta-feira para você. Eu sou o Vitor Matos e te faço companhia, te trazendo os destaques da nossa região. Por isso, fique ligado e participe com a gente também nas nossas redes sociais, o Facebook da TV Petrópolis e também o YouTube. E a gente abre a edição de hoje destacando um vídeo que ganhou as redes sociais. Um homem aparece ameaçando um taxista próximo à Praça do Skate, aqui no centro de Petrópolis, na Rua Silva Jardim, ali uma localidade conhecida. Esse caso foi registrado durante a noite desta quarta-feira e ele foi flagrado nessas imagens de pessoas que passavam pelo entorno. O veículo do autor da ameaça estava parado no ponto de táxi de forma irregular e, quando o motorista questionou o estacionamento inadequado, teve a arma apontada contra si. Em nota, a assessoria de imprensa da polícia informou que o homem foi identificado como um agente militar e foi levado por companheiros do 26º Batalhão à delegacia para esclarecer o caso. O comando da unidade instaurou o procedimento interno para investigar o fato e destacou que a arma do mesmo ficou apreendida. E olha só, a Justiça Federal do Rio acolheu o requerimento do Ministério Público Federal e determinou a realização de nova perícia em todas as armas que estavam com os policiais rodoviários federais e no fragmento de bala que atingiu a menina Heloísa, de três anos, depois de uma abordagem no Arco Metropolitano em Seropédica. Por conta do episódio, ela morreu após ficar internada em um hospital em Duque de Caxias. O juiz da Primeira Vara Federal Criminal também determinou que seja providenciada uma nova perícia no carro em que estava a família da vítima. A reportagem é de Madelaine Machado, de Brasília. O requerimento para que seja realizada nova perícia em todas as armas que estavam com os policiais rodoviários federais e no fragmento de bala que atingiu e matou uma criança de três anos após abordagem no Arco Metropolitano em Seropédica, no Rio de Janeiro, foi feito pelo Ministério Público Federal. No pedido, o MPF destacou que a realização das novas perícias feita pela Polícia Federal é para evitar futuras alegações que possam anular o procedimento da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que o julgamento do caso é de competência da Justiça Federal e citou a diretriz da Corte Interamericana de Direitos Humanos que diz que esse tipo de investigação deve ser atribuída a órgãos independentes e diferentes da força policial envolvida no incidente. O juiz da primeira vara federal criminal também determinou que seja providenciada nova perícia no carro em que estava a família da vítima. E a Cidade Real informou na tarde de hoje que devido a uma queda de árvores na rua Bing, em nove linhas de ônibus, tiveram os horários e itinerários alterados no sentido bairro. O trecho ficou liberado parcialmente para veículos pequenos e ônibus precisaram desviar o trajeto pelas ruas Engelheim, Henrique Cunha e Afrânio Peixoto, acessando o Bing em frente à fábrica Werner, deixando de atender a um trecho de 1,7 quilômetro. Já na Avenida Barão do Rio Branco, na altura do fórum no sentido Itaipava, uma carreta quebrou e a via precisou ser interditada. As linhas de ônibus que atendem a região apresentam atrasos e também há um grande congestionamento enfrentado por motoristas. Trânsito complicado hoje em Petrópolis, né? E olha só, teve início hoje o trabalho de fiscalização da Comissão Especial da Câmara, que vai vistoriar os 66 pontos de apoio em funcionamento aqui na cidade. Participam do grupo os vereadores Júlia Casamazo, que preside os trabalhos, além de Ingo Rames e Marcelo Chitão. As primeiras visitas foram na Escola Municipal Ana Mohamed, na Castelânia, e na Escola Municipal Dr. Rubens de Castro Bom Tempo, no Chacara Flora. A gente conversou com a vereadora, que traz mais detalhes sobre o assunto pra gente. E hoje nós demos início ao cronograma de fiscalizações dos pontos de apoio da Defesa Civil em casos de chuva forte. Esse cronograma vem da comissão especial que nós instauramos na Câmara Municipal. E nós começamos pelas áreas consideradas de maior risco. Visitamos hoje o Chacara Flora e o Sargento Boening, no Alto da Serra. As escolas, que são os pontos de apoio, elas preenchem a maior parte dos critérios que nós fizemos um questionário para acompanhar nas visitas. Tirando alguns detalhes que precisam ainda ser aprimorados, as escolas preenchem a maior parte dos requisitos. E nós fizemos esse questionário e vamos fazer essas fiscalizações porque nós sabemos da importância dos pontos de apoio para que a população se sinta segura no caso de chuvas. E a seguir, destaque em festivais internacionais, documentário tem exibição gratuita e masterclass com diretores em areal. E depois do intervalo, Câmara de Petrópolis abre prazo para recebimento da emenda da LOAS 2024. Então só é daí, a gente volta já agora às 7 horas e 22 minutos. Jornal Panorama, oferecimento Alpserra. Não se preocupe mais com os serviços do seu escritório, condomínio ou empresa. A Alpserra Soluções em Terceirização possui tudo o que você precisa. Limpeza, portaria, jardinagem, recepção e outros. Ligue para 2249-4263 ou acesse nosso site alpserra.com.br E conheça todos os nossos serviços. Alpserra, cuida com zelo do que tem valor para você. Você já conhece nossa escola? Então entre. A casa é sua. Aqui você pode entrar e reparar bem, pois organizamos tudo para um trabalho sério e produtivo. A equação é simples. Ensinar e gostar de aprender com princípios cristãos. Resulta em um ambiente familiar e uma excelente educação. A educação é o nosso presente. Mas estamos sempre de olho no futuro dos nossos alunos. Educação é parceria. E aqui os nossos maiores parceiros são as famílias. O Centro Educacional Petropolitano Cristão tem história. Formada pelo respeito que já conquistamos. E por grandes talentos presentes em todos que aqui trabalham. Na sua história está faltando o CPEC. Venha e seja bem-vindo. Sua rotina é corrida? Trabalho? Estudos? Casa? Família? Acha difícil acrescentar um curso de idiomas em meio a tantas atividades? Na Joinin é fácil. Você estuda no melhor horário e no conforto do seu lar. Sem trânsito, otimizando o tempo. Oferecemos cursos de inglês, espanhol, francês e italiano. Aulas ao vivo. Material interativo. Aulas individuais ou pequenos grupos. Acompanhamento pedagógico durante todo o curso. Quer saber mais? Acesse JoininEnglishClub.com.br. É Joinin. Chegou a hora de um novo tempo. Com mais cuidado, acolhimento e respeito. A era da distância já se foi. E o que aprendemos durante todo esse tempo? Aprendemos que era possível ressignificar a maneira de ensinar e ir muito além do conteúdo. E por isso, renovamos nosso compromisso com a educação. Por meio da aprendizagem prática e significativa. Estamos prontos para recebê-los. Em São Tomás, a educação acolhe e transforma. Matrículas abertas. Restaurante O Temperado. O mais completo restaurante self-service sem balança da região. Grande variedade de saladas e guarnições. Duas opções de carnes ou massas da sua escolha. Um espaço amplo e arejado. Super aconchegante para você e sua família. Tudo isso com o valor que cabe no seu orçamento. Trabalhamos de segunda a sábado, de 11 da manhã às 4 da tarde. Restaurante O Temperado. Rua do Imperador, 218 Sobrado. Estacionamento Roda Viva. Rotativo e mensal. Lavagem completa de carros, motos, enceramento, higienização. Ambiente monitorado por câmeras. Total segurança. Uma empresa com mais de 40 anos no mercado. Tradição e bons serviços. Rua Floriano Peixoto, 127. Segunda entrada à esquerda. Centro Histórico de Petrópolis. 2231-2509. Emporio do Bairro. Emporio do Bairro. Bem pertinho de você. Aqui você encontra vários tipos de queijos e frios. Sempre fresquinhos. Além de variedade de doces, temperos e muito mais. Emporio do Bairro. Estamos de volta com o Jornal Panorama, te deixando atualizado e informado sobre o que acontece aqui na nossa região. E no dia 22 deste mês, foi aberto o prazo para a realização de sugestões de emendas para a Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2024. As sugestões podem ser realizadas até o dia 6 de outubro e no dia 9 acontecerá uma audiência pública na Câmara Municipal para a defesa das propostas de emendas. Veja na reportagem de Gustavo Kronenberg. A Câmara Municipal de Petrópolis recebe até o dia 6 de outubro sugestões de emendas para a Lei Orçamentária Anual de 2024 e que devem ser protocoladas no Departamento Legislativo da Casa, que funciona de segunda a sexta-feira, entre 9 horas da manhã e 6 da tarde. O projeto de lei da LOA 2024 foi encaminhado pela Prefeitura de Petrópolis e está disponível para download no site da Câmara dos Vereadores na internet www.petrópolis.rj.leg.br na aba Secretaria Legislativa. É importante a nossa população entender e saber que já está aberto esse prazo. O projeto começou agora, no mês de setembro, e encerra dia 6 de outubro. Você pode fazer a sua emenda popular, a emenda da própria população, de uma instituição, e trazer para essa comissão para analisar e ser apresentado em uma audiência pública que será realizada também no mês de outubro, no dia 9 de outubro, que é uma segunda-feira, aqui nessa nossa casa, que é a Casa do Povo. As emendas protocoladas pela população serão encaminhadas à Comissão de Finanças para que sejam adequadas à forma regimental e também para que seja feita a verificação das regras estabelecidas na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara. Está aberta aí as emendas impositivas para lei, orçamento anual. Se você quiser orientar alguma coisa à comunidade, eu estarei aqui à disposição. E lembrando também que é sempre importante entender que nós tivemos uma grande tragédia, é importante entender que temos que ter leis, emendas que atingem a habitação social segura, a contenção de impostos, ou seja, na prevenção de acidentes e desastres, como nós tivemos. Então, é um convite que eu faço a todos debruçar em cima dessa situação e a comissão está aberta a esse diálogo. O vereador Gil Magno, presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal, falou sobre a importância da participação da população petropolitana na elaboração da Lei Orçamentária Anual. A população tem que, cada um se identifica com o vereador. E se não tivesse o vereador, pode fazer por conta própria, trazer para essa comissão as suas discussões. E se não entender muito bem como funciona esse mecanismo, vem aqui a que nós explicaremos. Estaremos aqui para prestar todos os esclarecimentos e fazer uma indicação popular virar realmente uma emenda à lei orçamental. Ontem, a Associação Brasileira de Agências de Viagens celebrou 50 anos em mais uma edição da Expo Abave. A programação contou com produtores de Petrópolis em destaque no evento. A Roberta Guiar acompanhou e traz mais informações para a gente. A Associação Brasileira de Agências de Viagens celebrou seus 50 anos de história, justamente ontem, onde foi comemorado o Dia Mundial do Turismo. Na maior edição de sua história e de volta às origens, a Abave Expo 2023 ocorre no Rio de Janeiro, onde tudo começou até a próxima sexta-feira, dia 29. O Rio Centro é o grande palco do evento, que reunirá mais de 2 mil marcas e tem a expectativa de receber cerca de 40 mil pessoas. Para valorizar os produtores do Estado, a TurisRio, Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, participa dando voz a produtores de diversas regiões do Estado, permitindo a troca de experiências, conhecimentos e informações sobre as diferentes possibilidades turísticas oferecidas pelo Rio. Neste grande cenário, estão presentes alguns representantes da cidade imperial. Então, eu sou Flávia, da Arte em Conservas, eu sou produtora do Rural, lá do Baile das Viveiras, onde a gente tem um receptivo, lá um bistrozinho. Temos uma agroindústria, onde a gente planta, processa e vende. Tudo artesanal. Vamos provar? O que você tem aí? Eu tenho vários tipos de berinjela, tudo no azeite português. São vários antepastos. O produto premiado, ganhamos o melhor prêmio das conservas do Rio de Janeiro. Maravilhas gastronômicas. E aqui a gente tem um evento que nos dá visibilidade para mostrar o nosso produto da certa para o povo carioca. É o que eu ia te perguntar agora. O que você está achando da base? Então, esse evento é sempre bom, que a gente mostra o nosso produto. Mas é um evento grandioso, né? São dois pavilhões que mostram as nossas conservas, como eu, como todos os outros produtores também. Boa tarde, eu sou o Gustavo Aronovic, sou o sócio proprietário responsável pela produção do Armazém Sustentável. Nós estamos no Prejau, zona rural de Petrópolis, que está nascendo no turismo. E temos, então, vários produtos, além dos alimentícios. Temos também um produto turístico. E a importância da Teira da Bave é exatamente essa. Marcar a presença, não só como produtor de alimentos saudáveis, sustentáveis, naturais e orgânicos, como também apresentar o produto turístico da visitação ao Brejal, que é a nova fronteira turística de Petrópolis, nossa área rural, o maior produtor de orgânicos do Estado do Rio. Muito obrigada. Olha só, vamos lá para a areal agora, porque destaque em festivais internacionais o documentário Entroncamentos, que discute a ascensão e o declínio do transporte ferroviário na região do Vale do Paraíba, tem exibição gratuita nesta sexta-feira na cidade. Na programação que está sendo realizada no Cinema Bíblio Augusto Rodrigues Neto, inaugurado recentemente, também está sendo promovida uma masterclass com os diretores da produção que falaram com exclusividade ao jornal Panorama. Uma das participantes também contou para a gente a experiência de dividir conhecimentos com a equipe da produção. Veja. Olá, eu sou o Gabriel Barbosa, daqui para o Cofilmes. Hoje a gente está aqui em areal para ministrar uma masterclass sobre a produção documental, em que a gente aborda várias questões da produção, da criação da linguagem documental. Amanhã a gente volta para a segunda parte da masterclass, às 14 horas. Então convido todo mundo para estar aqui presente, para debater com a gente essas questões da produção cinematográfica. E às 19 horas a gente encerra o dia com a exibição e depois o debate com a nossa presença do filme Entroncamentos, Vida e Memória nas Estações Ferroviárias do Vale do Paraíba. E eu convido a todo mundo para estar presente, para encerrar esse dia lindo aqui na Estação Ferroviária de Areal, que hoje tem um cinema maravilhoso para a gente falar sobre as questões importantes da nossa região. Pessoal, eu queria aproveitar para convidar todo mundo, porque a gente segue com mais masterclasses, mais exibições do filme Entroncamentos, Vida e Memória nas Estações Ferroviárias do Vale do Paraíba. Nos próximos dias 27 e 28, a gente vai estar em Barra Mansa, também ministrando uma masterclass aberta ao público, com inscrições gratuitas, através de uma plataforma que será em breve liberada pelo Sesc. Essa é uma parceria do Sesc e a que procuramos. E no dia 31, dia 1º de novembro, a gente está em Barra do Iperaí. Então serão dois dias muito especiais lá em Barra do Iperaí, onde esse projeto nasceu, exibindo o Entroncamentos, ministrando essa masterclass. Então está todo mundo convidado, vamos lá, vamos participar e aproveita a oportunidade de estar conosco. Grande abraço. Oi, meu nome é Bárbara Maria, eu sou de Três Iles, mas eu vim aqui para Areal para poder assistir a masterclass, sou uma das participantes hoje. E está bem legal, porque está sendo um cinema visto do ponto de vista de quem já está na área há algum tempo. E é muito legal trocar essas experiências e tal, dar uma motivada. Eu sou graduada em cinema, mas não trabalho na área atualmente. Então é muito legal conversar com as pessoas que estão nessa área, até para dar um pouco de esperança, para ver que as coisas são possíveis. E quem tiver interesse, não deu para vir hoje, dá tempo, porque amanhã, duas horas, a masterclass vai continuar aqui no cinema da Estação Riareal. Hora do esporte no Jornal Panorama. O Serrano enfrenta a Portuguesa do Rio nesta quinta-feira, às oito da noite, no Estádio Luso-Brasileiro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Rio. Você vê aí agora as escalações relacionadas para o jogo que acontece daqui a pouco. O Leão da Serra conquistou a classificação para a semifinal, após eliminar o Gonçalense-Petrópolis nos pênaltis e com o zagueiro Diego Macedo no gol. Então, você acompanha, como eu disse, a escalação na tela. E dessa vez, o jogo não conta com o goleiro Luiz Henrique e o técnico Jordi Blanco, que estão de fora, após cartão vermelho no último jogo. Yuri Garcia, que é volante, também não entra em campo, depois de ser suspenso, quando ganhou o terceiro cartão amarelo. Cria da base do Serrano, o volante Lorenzo, de 16 anos, foi relacionado pela primeira vez para um jogo do profissional. E, ao todo, 24 clubes disputam a Copa Rio, que está sendo dividida em cinco fases, no formato mata-mata, com duelo G de volta. Os finalistas têm direito a disputar uma competição nacional no ano seguinte, estando à disposição da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B. A última vez que o Serrano disputou uma competição nacional foi, em 1981, com a taça prata da segunda divisão do Nacional na época. O jogo de volta da portuguesa acontece na próxima quinta, às 12h45 da tarde, no estádio Atílio Marotti, aqui em Petrópolis. E antes da decisão pela Copa Rio, o time encara o Pérolas Negras em Resende, na segunda-feira, pela quarta rodada da Série B1 do Carioca. E olha só, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei 2685 de 2022, que cria o programa Desenrola Brasil e trata de negociação de dívidas. O projeto tem a mesma base da medida provisória deste ano, que criou o programa e foi encaminhada pelo governo. Os senadores devem analisar a proposta em plenário na próxima segunda-feira. Veja. A primeira fase do programa Desenrola Brasil tirou 6 milhões de pessoas de cadastros negativos com renegociações de dívidas de até R$ 100. O programa já está em funcionamento desde julho, mas a medida provisória que o criou perde a validade no dia 3 de outubro. Para evitar que o programa seja interrompido, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto no mesmo sentido. A proposta já foi aprovada pela Câmara e o objetivo é que seja votada antes que a medida provisória perca a validade. A comissão mista especial que deveria analisar a MP não foi criada por divergências entre Câmara e Senado, impedindo a tramitação da medida provisória. A harmonia entre os poderes é texto constitucional, mas ainda a harmonia intra-poderes, ou seja, a harmonia entre Câmara e Senado. Não é razoável que a gente está vivendo já alguns meses onde não se consegue instalar uma comissão de medida provisória, porque há um entendimento diferente do que está o texto legal de como é feita a composição das comissões de medida provisória. Nós estamos tendo que votar essa matéria, inclusive em sacrifício do trabalho do relator e todos nós, o líder Jacques Wagner assim já registrou e o governo tem um pleito de gratidão pela compreensão dele em relação a isso, por conta do que eu queria chamar de uma deformação institucional que está em curso. A importância do programa foi reconhecida por senadores do governo e da oposição. Um projeto que vai fazer diferença na vida de muitos e muitos brasileiros e aqui um dado que para mim também é muito significativo é que na faixa 1, que é até dois salários mínimos, nós temos aí 40 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas com essa possibilidade realmente de terem aí seu nome negativado e de poderem fazer outros investimentos. Este aqui nós temos que aprovar, até pelos números do êxito já decorrente. Além de renegociar dívidas, o relator garantiu que a proposta vai limitar os juros do cartão de crédito. Não é só ter lado as pessoas Serasa, é evitar com que elas entrem e o principal motivo que faz com que o cidadão entre são os juros altíssimos de cartão de crédito. Sempre vi como sendo um problema diferente do que é visto por muitos governantes, que olhava para o cidadão que está no SPC Serasa com o nome sujo e via como um problema individual. Ele está devendo, o problema dele, ele que se vire. Não é. Falar em 70 milhões de pessoas é falar de um problema coletivo, de um problema social e de um problema econômico, porque essas pessoas não têm acesso a crédito e ficam fora do mercado de consumo na grande maioria das situações. Hora de saber como fica a previsão do tempo para essa sexta-feira. Agora você acompanha sempre com as informações atualizadas dos órgãos e das agências climáticas. Veja. A sexta-feira em Petrópolis será de sol com muitas nuvens pela manhã. À tarde, a previsão é de pancadas de chuva na cidade. A máxima será de 22 com mínima de 12 graus. Em areal, a previsão também é de sol e aumento de nuvens pela manhã e chances de pancadas de chuva à tarde. A máxima será de 25 com mínima de 14 graus. Em São José do Vale do Rio Preto, o dia será nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite. As temperaturas podem variar entre 13 e 25 graus. E agora você acompanha mais um destaque de Efraim Alves no quadro Palavra do Professor. Muito boa noite. Querida amiga, caro amigo, estamos na crônica já de 3.115. E vale a pena insistir nesse ponto a velocidade como o tempo está correndo. Eu me lembro bem, quando eu era criancinha ainda, certos dias da semana eram cumpridos, cumpridos, que só... Agora não. Parece que o tempo acelerou. E mal e mal começou, por exemplo, o mês de setembro. Já está terminando. Daqui a pouco é Natal, daqui a pouco é Ano Novo. Então, o único conselho aqui desse velho professor, aproveite bem. Cada dia, cada hora, cada minuto, isto é uma bênção de Deus. Então, aproveite bem, porque o tempo, o tempo do indivíduo não é igual ao tempo do Criador. O Criador é eterno. Então, com muita fé, aproveite bem e também com amor. Aproveite cada dia, hein? Muito boa noite. E o Jornal Panorama de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer ao carinho da sua audiência, sempre prestigiando a TV Petrópolis, a todo mundo que acompanhou hoje com a gente as informações. E fiquem sempre ligados lá no nosso Instagram, no Facebook e também no YouTube, onde você pode interagir com a gente, é claro, sempre, inclusive, em pauta e participar desse processo de construção da notícia junto com a nossa equipe, viu? Como sempre digo para vocês, Juízo, estamos juntos. Se cuidem de uma boa noite e até a próxima. Se cuidem de uma boa noite e até a próxima.